Com uma vista privilegiada sobre as lesírias ribatejanas, trata-se do único hotel da região do Ribatejo, o Benavente Vila Hotel. Atrai não só pela paisagem que apresenta, mas pelos sabores tradicionais que dá a conhecer a quem por lá passa, sem nunca esquecer a rica gastronomia desta região. Este hotel tem então 20 quartos, tem um restaurante no terceiro piso com uma vista privilegiada sobre as lesírias ribatejanas e tem essencialmente tudo o que um hóspede espera, de um 3 estrelas, de um 4 estrelas até, com internet wireless gratuito em todo o edifício, com acolhimento e uma aproximação sempre ao nosso hóspede, no sentido de o fidelizar sempre cada vez mais. Motivos não faltam para passar pelo Benavente Vila Hotel, um local sofisticado, que recentemente foi galardoado. Recentemente fomos galardoados com o prémio do melhor empreendimento turístico do Ribatejo. Foi um reconhecimento importante, tendo em conta que também somos um hotel relativamente recente, mas que é uma forma de privilegiar todo o trabalho que temos investido e da entidade regional de turismo também pelo apoio que nos tem dado. Além disso, este hotel conta com inúmeras parcerias com entidades da região, desde os passeios de barco pelo Tejo, passando pelas provas de vinhos, até às visitas às falcoarias. Motivos não faltam para visitar a região do Ribatejo e ficar hospedado no Benavente Vila Hotel.